Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que gestão é método, gestão, gerenciar é resolver problemas, ou então gerenciar é você atingir metas, é todo o esforço necessário para que você atinja metas, melhore, faça coisas cada vez melhores, a custo cada vez menor, isso é gerenciar. Método não é bom senso, método é humildade, método é você colocar uma meta e falar assim, puxa vida, eu não sei como chegar lá, eu não sei como, isso aqui é uma boa meta, porque para você atingir essa meta, você tem que buscar o conhecimento. E a experiência que nós estamos tendo no Brasil é que as empresas que estão realmente empenhadas em praticar este tipo de coisa, são empresas que apresentam aí uma geração de caixa ou margem de EBITDA, 50% maior do que as outras do seu setor. Daí para fora, se você pegar as empresas que todo mundo sabe aí que estão empenhadas em prática de método, você vai perceber que a geração de caixa delas é miraculosa. Ninguém sabe como que essas empresas conseguem esse tipo de resultado, porque as decisões são tomadas baseadas de fato no que está acontecendo e não naquilo que as pessoas acham que está acontecendo. A busca de resultados excepcionais e a prática do método equivale a um processo de aquisição de novos conhecimentos e, com isso, você pauta a sua vida pelo eterno aprendizado, que é o que te interessa profissionalmente crescer como ser humano. Às vezes as pessoas pensam que a motivação é feita com churrasquinhos e etc e tal, está totalmente enganado. A motivação é feita pela prática das necessidades humanas. Aí já entra em outro esquema que Maslow propôs. Mas quando uma pessoa está motivada, ou seja, quando ela está com saúde mental, todos os canais estão abertos e aí você faz uso máximo do seu potencial. Agora você tem que ter o desafio, você entendeu, não é? Você tem que ter o desafio do aprendizado. Vamos diferenciar entre improvisação e criatividade. O que é improvisação? Você está aqui trabalhando, acontece uma coisa que você não espera e você tem que improvisar uma solução. Isso é bagunça. Isso é inaceitável nas empresas. Você tem que ter os processos confiáveis. Porque senão, até nível de acidente é elevado. Quando você vai em uma empresa que tem nível de acidente elevado, você pode ver que é bagunça. É falta de disciplina. Entendeu? Então, é muita improvisação. Porque nós não somos capazes de estar improvisando o tempo todo de forma certa. Não existe isso. Agora, o método cartesiano, ele não impede absolutamente nada a criatividade. Pelo contrário, ele leva a criatividade. Por quê? Pelo seguinte. Quando você vai seguir... O que é o método cartesiano? O método cartesiano é o seguinte. Você primeiro define o que você quer. Poxa, que mal que tem você definir o que você quer. Mesmo porque você não pode nem criar se você não definir o que você quer. Como é que eu vou criar alguma coisa se eu não defino o que eu quero? E aí, é uma sequência de procedimentos. E tem várias oportunidades de pensamento lateral, várias oportunidades de brainstorming, de discussão, de coleta de informações. Várias oportunidades. A única diferença é que você faz isso de forma organizada. Vamos supor que a gente conseguisse medir. Aí, vamos supor que você consiga aprender 70 coisas por dia. Vamos supor. E hoje você tem uma cota de 70 por dia. Esse é o conceito de potencial mental. Vamos supor que hoje você está de ressaca, dormiu muito e tal, e coisa. Aprendeu só 20. Então, você deixou de aprender 50 hoje. Aí, você fala assim, não tem problema que amanhã eu recupero. Não recupera. Amanhã, você tem outra cota de 70. A cota, os 50 da cota de 70 de hoje, você já jogou fora. Doutor, acabou. Entendeu? Não tem. Porque vida não dá marcha ré. O aprendizado, ele é contínuo e diário. Ele tem que ser contínuo e diário. Evidentemente que ter um potencial mental elevado não garante que você vai ser uma pessoa que acumulou conhecimento ao longo da vida, se você não foi submetido a um processo educacional bom. Então, são vários fatores que entram aí. Outra coisa. Não tem jeito de você aumentar potencial mental. O potencial mental, ele é o que é. Mas tem jeito de perder. Por vários mecanismos psicológicos que você pode se fechar para a vida. e acaba não aprendendo nada, por outros motivos. Então, você pode se fechar à vida por outros motivos. O potencial mental está lá. Mas você não consegue... As suas tubulações estão entupidas por outro motivo. Então, você não consegue fazer chegar. Isso tudo faz parte de gestão, viu, gente? Porque, se você é líder dentro de uma empresa, na hora que você coloca meta para todo mundo, e metas desafiantes. E você conduz todo mundo para o desconhecido. Você entendeu o que eu estou te falando? Na hora que você entrega meta para todas as pessoas e faz todo mundo ficar com friozinho na barriga porque não sabe como chegar lá, essa é que é a boa meta. A meta tem que ser estabelecida com muito zelo, com muito capricho, para que você desafie sem desanimar. É um negócio interessante, não é? Mas você tem que fazer esse desafio. Porque você tem que jogar as pessoas no desconhecido para que elas busquem o conhecimento e façam uso da sua cota diária. Então, gestão é isso. Eu digo o seguinte, quanto mais você fizer a sua empresa parecer uma escola, mais desenvolvimento e mais competitivo você será. E aí Obrigado.